E aí galera beleza mais um gameplay aqui pra vocês trazendo aqui novamente ó o GTA online com sua DLC dos turners e tamo aqui ó onde parou o último vídeo né mais ou menos a gente fez a negociação do superdólar tem um contrato de dados e a negociação da agência vamos no contrato de localiza abaixo de operações do seu da merwether e roubos arquividei vou mexer com a merwether ok só para o clube do que é isso é isso é isso é o que é o recluso em as o que ele disse o que o no está o que o o o o o É isso aí, vamos lá. Lembrando que quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like logo no inicio do vídeo, vamos lá, vamos ver como vai ser essa segunda etapa aqui, eu espero que tenha mais do que isso, para falar a verdade para vocês, porque pelo que eu vi ali, o quadro, aquela que nós já fizemos, já resetou, ou seja, a gente pode refazer, né, a gente pode refazer, ou seja, eu espero que tipo, nós vai fazer, as três aí libere tipo uma especial, ou tipo, como se for, se umas preparações por passagem, tá ligado, não só, isso aqui tipo, ficar repetindo as mesmas, missão, sabe, os mesmos, isso aqui, entendeu, para ter algo a mais de tipo, depois de fazer um certo número, liberar um contrato especial, sabe, mas não que precise ter sorte para ganhar, tipo, como se fosse, tipo, você já fez, fez as etapas, pá, agora você vai fazer uma mais forte, entendeu, mas vai pagar mais, um pouco mais difícil, eu espero que seja assim, né, pelo menos, só ficar repetindo as mesmas, e mesmas missões, aí, no caso, ficar, teria que ficar correndo, lá, né, na, nos eventos de corrida, para ganhar reputação, isso e aquilo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Got it, holy shit, an underground bunker, what's with this doomsday shit, I'm starting to think these rich motherfuckers know something we all ought to get told, anyway, we ain't gonna need more than a crowbar to get that door open. A'ight, okay, I got it, soon as you see someone drive out, you steal their ride and bring it back to the shop, I'm gonna pull it apart, and I'm betting I'm gonna find a transponder or something that opens that door, then we stick it in your car, easy. Oh, God. H5, p4, puede calla. Na, R5. mum o o o E aí, foi. E aí, galera, deu sorte. E aí, ó, deu certo. Fá. Agora, defesas. Vamos lá, vamos lá. Não, isso é fácil. Pelo jeito, é... Ok. Eu contato com esse trabalho com algum cara de hacker. E ele vai precisar de tempo para upload o que está nessas drive hard que estamos pegando. E aí, ó, tá mais próximo, parece, né? Quase. E aí, ó, tá mais próximo. E aí, ó, tá mais próximo. E aí, ó, tem tempo, né? Agora que eu tô vendo. E aí, ó, tá mais próximo. 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 Ah, mentira. Eu não... Ah, será que vai dar pra me colocar no carrinho? Eu acho que não. Eu não vou carregar esse negócio. E agora, meu? Fudeu pra mim, tá ligado? Ah, eu vou usar o carro deles mesmo, então. Ah, é ruim. E aí, ó, você vai, né? Vamos lá Não tem que levar Eu acho que isso aqui seria a parte mais fácil, meu, é um foi. Se eu não fizer isso, eu acho que eu não vou conseguir. Vamos pegar isso! O que é que é que é o time? Ah, que droga! Agora fodeu o time. Já era agora, agora acho que fodeu. 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 Como você sabe? Talvez seja o que está no drive, babe. Ok, então, se você está no rocker, não é rocker, gente. Double time, vamos! Você está tudo bem? Não, não é? F*** você! Olá? Olha lá. Hard drives, then drive hard, right? Oh, babe, now we on some portrait shit. You're killing me. As soon as you got them on, get the hell out of that death trap. See you up top, yo. Aí, chegamos. Acho agora cada um vai montar no seu carrinho, ó. You f***, sucker! You're killing me! Get down and see them! Alright, now. Avi is in a secure location. Seth just sent it to you. Get that shit over there and let him do his thing. So what's happening when we get there, okay? Avi said he needs some time to upload whatever that shit is. It is. Uploaded? Straight away? This shit must be hot, K. For sure. Political. I'm telling you, man. The guy is back. Okay. What's up? No... No... There's a gate. 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 There's the gate. A gente vai lá. Esse pessoal vai lá. Esse pessoal tem uma armada que vai para ele. Vá lá antes que eles fazem. Só vai filho. Para não. Vixe Maria Ei babe, esse Schwarzman tem seus próprios pessoas? Ou somos nós? Não, ele tem pessoas, mas ninguém de nós está sendo pagado por não corp. Esse malvado, Avi, tem que viver muito tempo para o upload, ou qualquer coisa que você faça. Precisa, mano. Vamos comprar colete, meu. Vamos comprar colete, meu. Ah, agora eu já fui por aqui. Eu já fui reto agora. Já fui por aqui e já vou embora reto. Já fui por aqui. Já fui isso. Vamos lá? É importante! Vamos. Vamos! Vai! Vamos. Vem comigo, rapaz. Vem comigo. Não, não vai, não. F***! Onde você está? Ele está sentindo um chão lá fora. Você é o motorista ou o que? Má-la! Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Pegue-os! Pegue-os! Vamos fazer isso. Ok, coloque os motores. Você não recebeu um cento antes que o upload seja completo. Eu não estou sendo corretivo. Eles vão tentar me matar. E você! Precisa-se! Pegue-os! 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 O que é isso? 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 Contrato concluído 17 partes deles Para cada um ganhou 153 mil É, a graninha é boa Deixa eu depositar o dinheiro Porque vai que Agora já Agora sim Bom, é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Então, beleza? Essa foi a segunda missão daquele quadro nosso Se você gostou, deixa o like no canal Se inscreve, compartilha com os amigos E fica ligado para a próxima parte Que vai ser O outro golpe lá O outro ataque lá Daquele golpe, beleza? Até isso aí time Valeu, falou Fui!